Oi pessoal, olha quem ganhou presente de Papai Noel adiantado, a Alexia. Ela ganhou presente, vamos acompanhar? Olha aqui pessoal, ela conta os presentes que ela ganhou, Papai Noel chegou adiantado, chegou adiantado Papai Noel, fica ai que eu vou ligar muito aqui, Papai Noel chegou adiantado, aí trouxe os presentes para Alexia, as Aventuras de Alexia Motorhome, vamos abrir de presente, primeiro lugar é o seu Alex, minha esposa Raquel, dá um tchauzinho ai, agora vira para mim aqui, ai pessoal, olha, Papai Noel que veio, primeiro lugar vamos abrir esse aqui, vem mais perto, vocês viram no vídeo anterior, que eu coloquei o câmbio, né, coloquei o câmbio na Alexia, o câmbio de precisão do canal Eu Não Sou Maluco, tá grau? Eu Não Sou Maluco da Comilê de Laura, tem um outro vídeo que eu fiz o teste do câmbio, ficou filé, fiquei igual um carro de passeio, e vocês viram que no vídeo ela estava cheia de dreno, é dreno, tá gente, não é para falar que aquilo lá é podre, de ferrugem não, é dreno, e ela está com o tapete todo rasgado, olha aqui que ela veio, tchan tchan, ó, olha aqui que o Papai Noel mandou para ela, eu prefiro o saco bolha, já adivinharam? Vocês já adivinharam? No vídeo que eu estou testando o câmbio, vocês viram que ela está com o tapete todo rasgado, e ela está com os buraquinhos, não chama de ferrugem não, se não me ofende, aquilo ali é dreno para sair a água, tchan, um tapete novo, olha aqui, tapete novo para ela, outro presente galera, aqui ó, faz conta que eu estou rasgando, vem cá ver, faz conta que eu estou rasgando, já rasguei, ó, o sensacional, os bancos, olha aí ó, olha aí, ó, fazer o famoso banco cama, ó, do nosso amigo, a de São Paulo, ó, vinham as chapas, os parafusos usos de imposto, esse aqui é o alto perfurante, só que eu vou botar ele, alto atarrachante, só que eu vou botar ele com cosca mesmo, assim, bem arrumadinho, para não ficar feio, aqui ó, o famoso rock and roll bed, tá, olha aqui, aqui, tchan, tchan, a nossa câmera de ré, é, para enxergar a bunda da Alexa pela traseira, ó, o monitor, não é caixa vazia não, gente, tá aqui ó, com a câmera, o monitor tá aqui dentro, ó, só que é aquilo que eu falei, o monitor dela, esse aqui é de 4.3 polegadas, eu vou colocar o de 7 no painel, que eu expliquei no outro vídeo, vê lá, vê lá nos vídeos anteriores, o quê? O quê? Viu o quê? Que eu vou colocar um monitor, esse monitor, o kit multimídia tá na faixa de 500 reais a mil reais, e o kit multimídia, ele depende do celular, tem que ligar o cabo do celular, eu encontrei no Mercado Livre um monitor de 7 polegadas também, que ele tem entrada HDMI, RCA e o VGA, sabe por quanto? 200 reais, tá no link do vídeo, você vai ver os vídeos atrás, o quê que acontece? Você pode ligar no RCA, câmera de ré, olha o RCA, você pode ligar a câmera de ré, tá vendo aqui pertinho? Tá dando pra ver pertinho, ó, esse monitor de 200 reais, você pode ligar a câmera de ré, com o HDMI, você pode espelhar o celular, você liga o micro USB no celular e o HDMI nele, e o VGA, você pode ligar um, sei lá, um computador, né, quiser espelhar a tela do computador, jogar um videogame, em vez de pagar 500 e piporrada mil reais no monitor. aqui chegou o quê aqui? Ó, tem as lâmpadas também do painel, que eu vou fazer o vídeo para vocês trocando a lâmpada de painel. Detalhe, não é lâmpada, tá? Eu vou colocar diodo emissor de luz, que a Kombi não acende muito bem com as lâmpadas, não acende muito bem. Ó, o cabo que eu falei, vejo bem de pertinho, ó, olha o cabinho, tá dando pra ver de pertinho, ó, você faz o espelhamento do cabo, liga no celular e liga no monitor. Ó, a mesma coisa do kit multimídia. Agora tá faltando o amortecedor traseiro, depois eu vou fazer o vídeo do Rock and Roll Band. Olha aqui, galera, ó, olha o monitor aqui, ó, olha o monitor que eu falei, ó, de 7 polegadas, olha aqui, ó, que show, ó, olha, olha aí, ó, olha só, olha aqui, ó, 200 reais, olha aqui, ó, tá vendo? Ele tem entrada HDMI para espelhar o celular, ele tem entrada VGA e ainda tem entrada RCA, que é o AV, ó, alimentação, que é um plug-in, tá vendo? Você liga até, ó, um teclado de computador aqui, olha a tela grandona, maior, tá vendo? Você vai poder assistir TV, Waze, mesmo porque o kit multimídia pagando mil reais não tem, tem que estar espelhado ao celular. Olha só, 200 reais. Aqui, é o quê? E, cara, olha só, tchan-tchan! Ó, as lanternas da Alexia, tá cortando minha cabeça, não, né? Acho. O da Alexia tá bom, só que tem uma dessas lanternas aqui traseira, que o soquete tá todo quebrado, estragado. Aí, sabe quanto eu vi aqui em Brasília? Uma a 60 reais, Brasília. Pensei que todo mundo é funcionário público ganhando 14 mil. Enfim, eu comprei esse kit no Mercado Livre, pasmem, as duas lanternas, ó, completa, menos as lâmpadas, sabe por quanto? Quarenta e oito reais. Quarenta e oito reais. Quarenta e oito reais. Vou deixar o link debaixo do vídeo. Aqui, ó. Então, é isso aí, olha só, galera. Beleza? Ó, show. Tapete novo, ó. Vamos montar a cama, banco, ó, parafuso. Eu esqueci o nome do rapaz agora, me perdoe, do... Na verdade, o Rock'n'Ball Bed, o banco Rock'n'Ball Bed, ele tá mais caro, muito mais caro. Esse aqui é de um outro rapaz de São Paulo, eu esqueci o nome dele aqui. Tem o nome dele aqui, ó. É... Remetente e não tô gerando porra nenhuma. Arnaldo José Silva. Ele tá no YouTube, depois eu deixo o link lá também. Enfim, então tá aí, ó. A tela que eu falei pra vocês, que pega RCA, HDMI, vai esperar celular, vai ver TV, vai ver YouTube, vai ver câmera de ré, você pode ligar câmera de ré. E aí vai, fazendo essa anotação. As lanternas, o tapete, que a galera viu lá, que ela tá precisando do tapete. E o principal é esse aqui, ó. Pra gente montar o banco cama, galera. Esse aqui que é o show de bola, ó. Detalhe, esse daqui é baú, tá? Esse é baú, ó. Esse é baú, ó. Ele é assim, ó. Baú. Ele vai levantar aqui e virar baú, depois virar sofá. Tá vendo? Ó. E vira... Vira sofá. Tá vendo? Olha lá. Ou é assim, não sei. Tem que ver. Eu vou ler as instruções. Eu sei que vira banco. Olha aí. Banco. Vira a cama. Eu acho que é levantando aqui. Levantando aqui, vira o baú. Ou é aqui assim. Acho que é aqui assim, né? Por causa do design da Kombi, ó. Banco. 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 Cama. E aqui, baú. Onde vai ser guardado o material. Depois eu vou ver direitinho. Esse é a sensação. O tapete que eu tava precisando. Acho que é para ferrar a eletrônica. Não é brincadeira, não. Paguei 48 pratos. Vou colocar num vídeo, igual eu tô botando no outro. A câmera. O cabo. E chegou também as lâmpadas. E faltam os amortecedores da tampa. Dá uma pausa aí rapidinho. Achei aqui, ó. Ó. Do painel da Kombi, ó. Tá vendo? São LEDs. Diodo emissor de luz. Eles são bem fortes. Bem fortes mesmo. No lugar da lâmpada, são diodos. Dá uma pausa aí que eu vou ligar aqui rapidinho. A Kombi é muito deficiente de painel. De lâmpada, de... Do painel dela. É muito deficiente. Entendeu? É fraquíssimo. Tem vários meios. Você pode pôr... É... Ó. Tá vendo? Olha só. Um só, hein. Tá vendo? Um só. Diodo. Ó. Olha lá. Olha isso, ó. Caramba, bem forte. Olha aqui. Olha isso, ó. 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 Tá vendo? Ó. Sabe quanto eu encontrei uma lâmpada dessa aqui em Brasília? Quatro reais. Aí eu falei, o quê? Lâmpada. É uma lâmpada Z desse tamanho aqui. Quatro reais. Aí eu falei, ah, eu faço por dois reais. Falei, beleza. Vou ver no Mercado Livre. E a minha intenção já era botar LED, né, meu? Afinal de contas, eu trabalho com o quê? Eletrônica. Eu sou... Técnico em automação industrial e programador, ó. E... O que que acontece? Eu falei, pô, vou botar LED. Só que eu vi no Mercado Livre que já tinha os LEDs no formato da lâmpada. Eu falei, ó. Maravilha. Olha só. Uma. Entendeu? Ó. Pra ficar bem original. Tá vendo? Olha lá. Aí você já encaixa, ó. Veio dez. Só que ela não usa isso. Na verdade são três. Quatro, por aí. Tá vendo? Então tá isso, galera. Beleza. Vou terminar o vídeo por aqui. Um abraço pra vocês de meu. Ó. Tamo junto. Tamo junto, né? Assim. Tamo junto. Tamo junto. Eu, minha esposa Raquel e meu filho Lorenzo. Vou virar aqui pra Raquel pra ela dar um oi pra vocês. Só um tchauzinho. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que é? Eu gosto do VMA. É... Um beijo. Um queijo. Muda fora. Vai! Isso é uma homenagem, tá, gente? Um abraço. Fica com Deus aí todo mundo. Um beijão pra vocês. Tchau. E dá um like lá, né? Eu nunca pedi isso. Mas dá um like lá. Comenta. Dá dislike. O que eu quero é passar só a intenção de alegria, né? Vou repetir. Viver o que Deus nos deu. Que é um planeta. E a gente não custa porcaria nenhuma. Vai esperar o quê? 80 anos pra viver? Não. Então tá então. Um abraço pra vocês e tchau. Fui. Valeu. Tchau.